Não dá foda com o laço, é só que a gente chega Coda com o laço, é só que a gente chega Coda com o laço Coda com o laço Coda com o laço WG, cheguei potesinho O que é isso? Pra não o avião, pra isso Pra não o avião É só que a puta Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E grande imó Te derrote E grande imó E grande imó